A campina toda cheia de graça És menina que passa serena Perene no coração de toda essa gente Moça bonita que fica Do lado esquerdo do peito a se deixar Amar de forma ardente, urgente Tuas praças, teus logradouros Teus encantos duros Tuas flores tão lindas a nos fascinar A campina não mais menina E a noite se pinta, se veste De bares cantores Poetas, atores Sou eu o amor que por ti morro De amores Sou eu o amor que por ti morro De amores Tau, tau, tau Tau, tau, tau Tau, tau Tau, tau Obrigado.